O que é o Brasil? E agora, Amor Eterno Amor, que eu conheci um lugar que é maravilhoso, que é a Ilha do Marajó, especialmente em Sôre, que foi o local que eu fiquei 20 dias lá gravando. E depois tive a oportunidade de fazer o lançamento da novela em Santarém, que foi onde a gente começou o pontapé inicial das gravações. Agora, você, enfim, é carioca e morava na Zona Sul e se mudou agora para Barra para ficar mais perto do Projac, né? Como é que está o seu apartamento? Você está montando ele? Como é que está isso? Estou, estou. É a primeira vez que eu moro sozinho mesmo. Sempre morei com um amigo ou namorada e agora é a primeira vez que eu moro sozinho e então eu quis fazer tudo assim, sabe, do meu jeito. Fiquei muito mais organizado, fiquei impressionado com isso. Eu sou um cara agora extremamente organizado. As coisas são todas no lugar. Você tem algum estilo que você procure para a sua casa, enfim, alguma coisa? Minha irmã é arquiteta e aí eu fui conversar com ela, que eu estava pensando e tal, e ela fez toda uma entrevista, ela tem 20 anos de idade, mas já trabalha já há bastante tempo, assim. É engraçado, né? Essa relação irmão e ela ser a mais nova e tal, e ela chegou cheia de perguntas e tal, qual o seu estilo? Eu falei, estilo? Vamos lá. Ela foi me mostrando as coisas, aí descobrimos que era uma coisa mais contemporânea, sabe? E ela se divertia com isso, como você é contemporânea? Essa coisa da convivência desde pequeno junto, né? E agora sozinho você monta da maneira que você acha que é a sua cara, as coisas que você gosta, enfim. Mas na pesquisa dela ficou assim, como um estilo contemporâneo, mas acho que não é limitado assim. O que eu gosto eu vou colocando dentro de casa. Agora, Rafael, você é bem discreto na sua vida pessoal, na pesquisa, antes de a gente conversar. A única namorada pública que você teve foi a Lise Benítez, ano passado, né? Então, que na verdade nem foi minha namorada. Bateram uma foto no carnaval e falaram, enfim, não tem nenhuma declaração minha sobre isso, assim. A minha vida pessoal, eu... Porque acho que a minha vida pessoal não tem tanta importância, sabe? Acho que a importância maior tem que ser o meu trabalho. A partir do momento que a minha vida pessoal for mais importante que o meu trabalho, vai ser uma coisa que vai me deixar bastante preocupado. Porque eu sou ator, então eu sou uma figura pública pelo fato de ser ator. Então, se eu sou uma figura pública pelo fato de ser ator, a gente tem que falar sempre do meu trabalho. Porque acho que é mais interessante a gente falar do meu trabalho do que a minha vida. Mas você, enfim, com esse trabalho público e por estar na televisão, as mulheres devem te acediar bastante ou não? Então, tem... Assim... Em geral, existe um assédio com qualquer pessoa que seja uma figura pública. Eu, na função de ator, você, na função de jornalista, repórter. Existe, porque, não sei, tem alguma coisa... Não sei explicar exatamente o que é, mas acho que as pessoas têm um... Não sei se a palavra é encantamento, mas as pessoas têm uma curiosidade por essas pessoas que são figuras públicas. Então, aí já é um ponto que gera esse assédio. O outro, eu fiz personagens que... Personagens apaixonados, assim, sabe? Românticos, que tiveram que lutar sempre pelo seu amor. Então, acho que as pessoas acabam criando uma empatia com esse personagem, torcendo por ele. E aí, sabe, tem o carisma do personagem, tem todos esses elementos que fazem com que as pessoas tenham um... Talvez encantamento, interesse, não sei qual é a palavra, nessa figura, que sou eu que estou representando. Mas, assim, acho que é uma coisa muito mais em função do trabalho do que da figura, entendeu? Já teve alguma fã mais animada que tem rasgado sua roupa, tem feito alguma coisa divertida, assim? Então, normalmente as pessoas são bem respeitosas comigo. Acho que um pouco em função da minha postura também, é difícil, assim, ter alguma coisa mais... Claro que quando é um lugar onde tem muita gente, as pessoas, acho que gera nas pessoas uma coisa estranha, que é assim... Acho que aí pode, sabe? É meio que em estádio de futebol, sei lá, você não fala palavrão. No estádio você vai falar, porque tem aquela coisa toda... Eu, uma vez, num aeroporto, chegando para fazer um trabalho em Porto Alegre, e não tinha acontecido isso. Cheguei e tinha, tipo assim, muita menina, muita menina. Eu falei, gente, quem avisou o horário do voo? Eu ainda falei, se deve ser alguma excursão. Outro dia, no Santos Dumont, tinha uma excursão para algum... Acho que para os Estados Unidos, sei lá para onde, era cheio de adolescente. E aí, sim, tem uma coisa a mais, porque aí é muita gente... E a pessoa não sabe se vai dar tempo dela falar com você, então, de alguma maneira, ela quer chegar ali, então... Mas, normalmente, as pessoas são bem respeitosas, assim, chegam, falam bastante do trabalho. Além de Amor Eternamor, o que que vem por aí, seu? Você vai voltar para o teatro, tem algum filme, como é que está? Então, tem um projeto da minha companhia de teatro, que é a Companhia de Teatro Íntimo, que é o Coisas Cabeceiras João, que é um projeto que a gente fazia num centro cultural aqui no Rio de Janeiro, onde, cada mês, a gente fazia um poeta diferente. A gente fez esse projeto durante dois anos. E alguns espetáculos desse projeto ganharam um corpo e foram para o teatro. Um deles foi a Adélia, que era em cima da obra da Adélia Prado. E o próximo, agora, é o Coisas de Cabeceiras João, que é em cima da obra poética do João Cabral de Melo Neto, esse grande poeta que a gente tem. E que a gente aprovou a lei de... Foi aprovada agora na Lei de Incentivo, a gente está captando. E acho que esse ano ainda a gente monta. Eu adoraria terminar a novela e poder fazer esse espetáculo. É um espetáculo que a gente já fez, que vai mudar um pouco, vai ganhar mais corpo para ir para o teatro. E que é um espetáculo que mexeu muito comigo, assim. Foi o último espetáculo que eu fiz antes de começar essa loucura de novela. Então, vai ser ótimo eu conseguir fazer ele assim que terminar a novela. Boa sorte, tomara que consiga. Obrigado. Rafael, obrigado pela entrevista e arrebenta em Amor, Eterno Amor. Obrigado. Então, convido todo mundo a assistir Amor, Eterno Amor. Nossa novela das seis, que está linda. A gente tem um texto maravilhoso da Elizabeth Jean. A direção maravilhosa do Papinha. Um elenco que está muito unido. Tivemos essa experiência de viagem, o que foi muito bom para todos os personagens. Então, é isso. Um beijo para vocês. Que olá aí! Amor. 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 Obrigado por assistir.